Lenta como um neném Highlight, você sai, bancando um jogo alto Lenta como um neném Lenta como um neném Só vai na boa, só se dá bem Na lua cheia, tá doida Apaixonada, não sei por quem Agitou, frota mais, nem pensou Curtiu, já foi, foi só pra relaxar Fica muito Посntina Fica muito básicos Fica muito displays Fica muitohesia Fica muito bem Fica muito tempo Fica muitotoo Fica muito 소 Fica muito squad Fice Fica muito clinicians E aí